Com a recente aposentadoria de Manu Ginobili, fica a dúvida. Quem foram os maiores estrangeiros da história da NBA? Tô aqui de novo com o Ricardo, o cara das listas da NBA, e trouxe então os cinco maiores estrangeiros que passaram pela NBA. Tudo aqui, Vitor. Conta pra eles um pouco sobre os critérios que você utilizou pra fazer essa lista. É muito importante, Vitor, porque os estrangeiros são muitos, né? Pode ser qualquer estrangeiro, mas não. Vamos dar uma limitada aqui pra lista ficar mais enxuta. Então é o seguinte, só conta estrangeiro aqui quem nunca defendeu a seleção americana, porque muitos acabam se naturalizando, casos do Patrick Ewing, do Raquinho Oladjouon, do próprio Tim Duncan. Exato. E também a gente não vai considerar aqui os jogadores ainda em atividade. Ou seja, saindo da lista, Dirk Nowitzki. Monstro. Tony Parker. Sim, isso é maravilhoso. Dessa maneira a gente conseguiu deixar a lista mais enxuta com esses cinco jogadores que já se aposentaram e que são de fato não americanos. Número cinco, Vitor, é Arvida Sabones. Conhece? Papai Sabones. Sim, o Ricardo Bugarelli adora ele porque ele jogou no Portland Trail Blazers. Sim. Inclusive, tô olhando aqui, ó. Ele jogou pouco tempo nos Blazers. Foram apenas sete temporadas. Mas antes mesmo de chegar na NBA, ele já era considerado um dos melhores jogadores de basquete do mundo. E ele é muito famoso porque ele começou esse negócio de pivô arremessar de longe, sabe? Que agora é moda, que todo mundo treina, unicórnio, né? Que eles falam. Ele que começou com isso. É um cara emblemático. Inclusive, ele é campeão olímpico com a União Soviética. União Soviética. Exatamente. Ele é lituano, mas na época a Lituânia pertencia à União Soviética. Ganhou medalha de ouro. Na NBA ele nunca foi campeão, até porque ninguém é campeão com o Portland Trail Blazers. Maldade com o pessoal, hein? O Bulgarelli, desculpa, mas é verdade. Mas o Sabonis, ele foi muito bem no seu tempo de NBA. Ele levou o time dos Blazers a playoffs algumas vezes. Fez parte de um time icônico também dos Blazers. E faz parte do hall da fama do basquete. Número 4, Yao Ming, Vitor. Yao Ming? Yao Ming. Lembra, já viu quantas vezes ele foi para o All-Star Game? Quantas vezes ele foi? Ele já foi para o All-Star Game oito vezes. Mas é porque o pessoal, o governo chinês mandava o pessoal votar nele. Era mais ou menos, assim, porque ele era sempre o líder das votações. Ganhava do Kobe Bryant, do LeBron James. Tem cabimento um negócio desse? Tem, porque ele foi um grande jogador. Se você pegar os chineses que jogaram no NBA, nenhum chegou nem perto de se destacar quanto ele se destacou. Ah, isso é verdade. No Houston Rockets. Ele, que também faz parte do hall da fama da NBA. Olha, do basquete, né? Na verdade. É um jogador que representou muito não só para o Houston Rockets, mas também para a própria liga, para a internacionalização do basquete na China, que é um dos maiores mercados do mundo. É verdade. E era um grande jogador, sim. Um cara que tinha a média de 19 pontos por jogo. É. Para um pivôzão de mais de 2,20. Sim. Eu queria ele no Knicks. Ah, entrego. Ele e o Porzingis ali. Entendi. Aí, todo rebote é deles, né? Número 3, Vitor. Manu Di Noble. Manu. O motivo desse vídeo. Com certeza. Você gostava dele, né? Gostava. Muito. Jogou demais. Talvez o maior sul-americano de todos os tempos. É. Ah, aquela controvérsia com o Oscar e tal, mas o cara jogou na NBA, é quatro vezes campeão da NBA, é campeão olímpico com a Argentina, que é muito difícil. Não é a mesma coisa que LeBron James, Carmelo Anthony, que são campeões olímpicos com os Estados Unidos. É, e eles passaram pelos Estados Unidos com os grandes jogadores da NBA. Exatamente. Então, ele é muito emblemático para a seleção argentina e para o San Antonio Spurs. Inclusive, já ganhou o prêmio de melhor sexto homem, é um cara que decidiu muitos jogos para o San Antonio Spurs, se aposentou agora, ele faz parte daquele trio mágico dos Spurs histórico, né, recente, com o Tim Duncan, que também já se aposentou, e com o Tony Parker, que ainda está jogando e não está na nossa lista. Número 2, Vitor, de Camby Mutombo. Sim. Lembra dele? Não muito. Não muito? Um cara daquele tamanho, 2 metros e 18. Mas é que ele era, pegou um década de 90. Sim, ele foi draftado, estou olhando aqui, em 91 pelo Denver Nuggets. Certo. Ele era um ótimo defensor. Ele foi escolhido quatro vezes o melhor defensor da NBA, e inclusive as médias dele de rebotes aqui, 10,3 por jogo. É muito rebote, né? Isso é número de carreira. Exatamente. Ah, é forte. Então, pelo tipo físico dele, pela forma como ele revolucionou o jogo na defesa, não tem como ele ficar fora de uma lista como essa. Entendi. Talvez eu não colocaria ele no segundo, mas concordo que ele está entre os cinco maiores. Colocaria o Nenê Hilário, talvez, aqui? Ah, talvez não. Steve Nash, Vitor. Esse armador maravilhoso que nasceu na África do Sul, mas é naturalizado canadense. Nossa. Rodou, hein? Rodou. Mas é um maravilhoso armador, né? Não, e ele foi duas vezes MVP e nunca foi campeão da NBA. Isso pesa um pouquinho contra ele. Mas, assim, ele jogou muito tempo no Phoenix Suns. Assim como nos Blazers, ninguém consegue ser campeão no Phoenix Suns. Pelo menos não nos dias de hoje. Persona não grata em várias cidades já, hein, Ricardo? É, tá ficando complicado. Mas o Nash, ele foi uma lenda do Phoenix Suns. Depois ele jogou também nos Lakers. Mas ele era muito bom pontuando. Era um gênio nas assistências. E, além disso, o estilo de jogo dele, a forma bela como ele fazia o jogo de basquete, fez muita gente virar torcedor dos Suns, dos Lakers ou amar o basquete. Então, pra mim, ele é o número um e acabou. É, e além de tudo que você falou, era um bom jogador de futebol. Sim, então. Eu acho que, ó, no seu time, poderia jogar, talvez, de meia? Olha, sim. Assistência? Assistência, quem sabe? A genialidade de visão de campo dele, quem sabe? Steve Nash merece estar na posição um. Mas se você não gostou dessa lista, manda aí nos comentários e fala qual é a sua lista dos cinco melhores estrangeiros da história da NBA. Sim, e se inscreva também no canal pra acompanhar as próximas listas que vão ter aqui de NBA e outras informações sobre esportes americanos.